Eu quero falar agora sobre um hobby, se é assim que podemos chamar, que atrai milhares de colecionadores, de fãs, na verdade, principalmente em época de Copa do Mundo. Estou falando aí, ó, é claro, de preencher todo o álbum da Copa do Mundo, as figurinhas, e é claro que isso vem despertando atenção de adultos e de crianças. Aliás, é algo que vem passando de geração para geração, é algo interessante. Celso Giner, a figurinha do Neymar está valendo nove mil reais no mercado, joga aí. Os cromos começaram a ser vendidos há menos de 100 dias para a Copa do Catar, e já dá para sentir o cheiro de emoção no ar. Não importa a idade, colecionar o álbum é febre entre todas as gerações. O Rafael deu início a essa paixão na competição de 2010 na África do Sul, e agora vai para a sua quarta Copa. Eu coleciono porque eu acho que é uma sensação muito boa, o cheiro de figurinha é bacana. E na banca comprar figurinhas, folhear para torcer para vir uma rara, e principalmente uns momentos igual a gente estar aqui de sentar com a galera e trocar a repetida para tentar completar o álbum. Este espaço de trocas em um shopping no bairro de Lourdes, região centro-sul de BH, fica lotado de estudantes após as aulas. As mãos cheias de novos pacotes que custam quatro reais, o dobro em relação à Copa de 2018. Bolos e bolos de figurinhas repetidas sobre as mesas. Um aplicativo oficial da Panini ajuda os colecionadores a saber quais adesivos faltam. O Rafael já gastou 200 reais. Quando você compra o álbum, parece que a Copa chega mais rápido, né? Tipo assim, é uma sensação que parece que acelera, você fica ansioso para a Copa chegar. Com o valor nas alturas, muita gente decidiu não entrar na brincadeira. O Léo começou na Copa de 98 na França. De lá para cá já foram seis competições. Do torneio de 2006 na Alemanha, o escritor guarda figurinhas repetidas, como uma do Cristiano Ronaldo, que vale cerca de 80 reais. Mas o livro do Catar não vai entrar para a coleção. Quando eu fiquei sabendo dos valores desse ano que a Panini colocou, eu achei abusivo, sabe? E eu acho que isso também, eu quis não fazer como um ato de protesto, assim, né? E pelo menos esse ano eu vou passar em branco.